Olha, olha só, eles começaram a reduzir a produção das refinarias. As refinarias estão produzindo 70% da sua capacidade, as refinarias no Brasil. A Breu e Lima, que é uma refinaria importante no Nordeste, teve as suas obras paralisadas. Ela está só trabalhando parcialmente. Aqui no Rio de Janeiro, o Comperge, que era o maior complexo petroquímico previsto, foi paralisado também, tudo por conta da chamada Lava Jato. A Lava Jato, aqui tem corrupção, ali tem corrupção, não sei o quê. Ora, se tem corrupção, limpa a corrupção e toca a obra para frente. O fato é que eles pararam as obras de Abreu e Lima, em Pernambuco, pararam as obras do Comperge, no Rio de Janeiro, e hoje, evidentemente, nós não temos capacidade de refinar 100% daquilo que a gente consome. Mas se nós retomássemos essas obras, se nós colocássemos as refinarias a pleno vapor, nós teríamos condições de importar muito menos do que nós estamos importando hoje. A Lava Jato!